Conversar com Mônica Bergamo, Mauro Cid fechou a delação premiada, você pensa, vai delatar o Bolsonaro, que era o chefe dele, e é possível que isso aconteça, é provável até, mas não só ele, tem muitos militares que estão com as barbas de molho, morrendo de medo da bota furiosa da PF na porta às seis da manhã, Mônica, bom dia pra você. É isso, Megali, bom dia, bom dia a todos, pois é, quando ele fechou a delação, que começou a se falar, né, ah, ele vai delatar, ah, porque é o Bolsonaro, ah, porque é a joia, e o golpe do, tentativa de golpe, quer dizer que o Bolsonaro estava sozinho lá no Palácio do Planalto, é isso que se questionava, né, então, o que que eu apurei, Megali, uma notícia quente aqui, o Tenente Coronel Mauro Cid vai citar militares que participaram do núcleo central do governo Jair Bolsonaro, no acordo de delação premiada, que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, no fim de semana, é, o Tenente Coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro e ficava grudado o dia inteiro com ele, deve citar, Megali, pelo que eu apurei, o general Augusto Heleno, que foi o chefe do gabinete de segurança institucional do governo passado, e deve citar o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, ambos, que eram muito atuantes em redes sociais, davam entrevistas, estavam em todo lado, meio que desaparecidos nos últimos tempos, né, eu tive a curiosidade ontem de ir no Twitter dos dois, e o general Ramos colocou lá uma mensagem da Páscoa, o general Heleno, nem isso, então, eles vão ser citados no âmbito dos inquéritos que apuram os golpes e o movimento do 8 de janeiro, o que ele vai falar, eu não sei ainda, Megali, mas ele vai estar, esses militares, né, o Heleno, vamos dar aqui já, qual é a posição que o general Augusto Heleno sempre teve em relação a esse assunto, ele chegou a depor na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e ele negou totalmente, disse que jamais articulou tentativa de golpe alguma, que isso nem existiu no Brasil, que o Brasil é um país enorme, complexo, que isso não seria nem possível, um golpe, que precisaria ter uma liderança para isso, muito forte, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não era essa liderança, não estava tentando fazer isso, ele dá essa visão e esse lado dele, o general Ramos também, né, sempre negou, disse certa vez que era até ultrajante e ofensivo dizer que os militares brasileiros, ou que alguns militares brasileiros pudessem estar envolvidos em algum plano de golpe, né, embora ele tenha na época feito um alerta para o outro lado, né, para a oposição, não estica a corda, mas dizia que isso não significava que estava sendo planejado um golpe, então esse é o lado dos dois que vão ser citados, né, ele deve citar também o deputado, o deputado, deputado, aliás, general Eduardo Pazuello, né, mas aí já sobre as vacinas, e também o general Braga Neto, que era o grande coordenador do governo naquela época. Agora, Megali, o exército em si pode dormir aliviado, quer dizer, vai passar um pouquinho esse vexame, como já está passando com o próprio tenente coronel Mauro Cid, o pai dele, porque são do exército, agora não haverá militares da ativa citados no depoimento, então a paz está instalada no Brasil, Megali, não vamos ter grandes turbulências, porque ele vai citar esses militares que já não estão na ativa, né, que seguem sendo militares, mas militares aposentados que saíram, inclusive o general Ramos saiu quando já estava no governo, se não me engano, o Braga Neto também, né, bem, enfim, mas não citará ninguém da cúpula atual do exército, nenhum quadro que esteja ali nos ministérios, então vai ser, vai citar militares, mas esses militares do que estavam no governo, e vai até, pelo que eu entendi, por pessoas familiarizadas com essa delação, com essas tratativas, dizem que, inclusive, a ideia que será passada é que não houve nem haveria golpe no Brasil, porque o exército brasileiro barrou e disse que não embarcaria em aventura alguma. Então vamos esperar um pouquinho os detalhes dessa delação, aos poucos vai surgindo aqui e ali, o que ele vai falar, já falou bastante, mas agora ele vai ter que detalhar, apresentar provas, aprofundar os seus depoimentos, Megali. É, o comando das Forças Armadas pode mesmo respirar um pouquinho aliviado, né, Mônica, até porque também tem aquela mensagem do Mauro Cid com aquele outro militar, ou, meu Deus, alguém podia me ajudar, o Lavande Júnior, o Jean Lavande, é, em que o Lavande vai, ele praticamente se ajoelha, né, pedindo para que o presidente vire a mesa, determine uma intervenção militar e coisa e tal, e aí o Mauro Cid escreve que isso não vai acontecer porque o Bolsonaro não confia no comando das Forças Armadas. Não é que ele escreveu, não, imagine, o presidente é um democrata, ele jamais faria algo parecido, não, ele falou, não vai fazer porque ele não confia no comando das Forças Armadas. Ou seja, não havia ali uma, pelo menos uma adesão total, né, as teses golpistas de Bolsonaro e companhia. Agora, falta explicar por que que o exército permitiu aquele acampamento golpista, né, que durante semanas ficou pedindo intervenção militar e golpe de Estado debaixo das barbas dos militares. Negócio bem incômodo, né, até pelo passado recente. Houve explicações já, tipo assim, negalhar, mas era melhor eles lá, até para a segurança deles mesmos que estavam protestando, do que ficar na esplanada, do que ficar conturbando a capital. Enfim, o fato é que aqui em São Paulo eles conturbaram bastante, né, no parque do Pirapuera, a gente ia passar lá, tinha trânsito, confusão, bandeiras, eu autorizo, etc. Eu me lembro até que eu passei lá e tinha PM protegendo esse acampamento golpista, né, tinha uma policial militar. Eu falei, mas qualquer um pode chegar aqui e acampar e tudo bem, vocês vão proteger também. Há controvérsias e sérias dúvidas, né, Megali, de que isso aconteceria. Qualquer grupo de interesse poderia chegar lá, acampar no exército, interromper o trânsito e ainda ser protegido pela Polícia Militar de São Paulo e pelo próprio exército. Mas, enfim, eles falam que era uma simples manifestação. Tinha até familiar do ministro da Defesa atual, Zé Múcio, né, dessas manifestações, segundo ele diz. Então, essa é a... A esposa do Braga Neto passeou lá e foi tratada como celebridade, lembra? As pessoas tiravam fotos. Eu não gosto de fazer comentários sobre o que não aconteceu. Eu detesto essa lógica de redes sociais de... Ai, imagina se fosse que eu não sei o que lá. Bom, eu não quero imaginar nada. Não, não, mas imagina se fosse muitas vezes é importante, né, Megali? Não, mas então, eu queria... Porque a gente sabe. Não é que imagina se fosse. Imagina o que sempre foi. A gente fala imagina se fosse, porque sempre foi no passado. Ninguém deixa acampar no exército e interromper avenidas, né? Não, mas aí só pra concluir, eu queria muito que alguém tentasse pra gente poder comentar sobre algo concreto, né? Pega lá 200, 300 caras de bonezinho do MST, acampa lá em frente ao comando militar do exército, vamos ver se pode. Aí a gente vai saber, a gente vai poder comentar sobre algo concreto. Eu acho que não. Eu acho que eles... E aí começa a gritar Lula, eu autorizo. Na porta dos quartéis, né? Será que acontece? Será que eles deixam? Não pode imaginar, né? Você deu uma boa ideia aí, Megali. É, a gente poder comentar sobre algo concreto. Mônica, beijão pra você até amanhã. Até amanhã, Megali. Beijo até. Ó, e tá acontecendo agora.